O cachorro não é como os outros, ele não faz coisa de cachorro, igual xixi no poste, ele não fica coçando, não pega água de privada, meu cachorro, se eu jogo um graveto pra ele, o pauzinho, ele fica me olhando, como se eu fosse um maluco, entendeu? Não, o cachorro não me entende, eu jogo gravetinhos do meu olhinho, aí eu mesmo entro lá buscar o graveto. Ah, então entra o cachorro? Não, nada disso. Não gente, o meu cachorro gosta do Luar. Luar? Noite, Luar. Ah, noite, Luar.